Como, como, como? Estúdio Pemba na casa, e se acabou, e está no som, audiço anexo Como, 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 como? EstIPLINA Salama-vá, na mula salama-vá Ay, salama-vá, ania sa salama-vá Ay, salama-vá, a kwamba salama-vá Ay, salama-vá, anakala salama-vá Ay, salama-vá, ipuji salama-vá Ay, salama-vá Iba, Iba, la cama, o kumentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Uipa, uipa, lia, kama, o kumentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Espite Foi patrocinado com voz argentino na casa Arquizundate Magono rera Kino mpuhayola Magono banelia Kino mpuhayola Magona wipa Kino mpuhayola Magono tela Ola, bocia, bocia Uipa, uipa, lia, kama, uko, mentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Uipa, uipa, lia, kama, o kumentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Boce De tipo que a partir de hoje Até onde nós vamos Acredito em ser patrocinador de Cicaboy Sim, na verdade Aceito a partir de hoje Até onde vamos Ser patrocinador de Cicaboy Música Wipa, uipa, lia, kama, uko, mentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Wipa, uipa, lia, kama, uko, mentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Wipa, uipa, lia, kama, uko, mentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Wipa, uipa, lia, kama, uko, mentele, carina, o coña, bocia, kami Bocia que lhe louvá, batulá Boca amrog talaga tu salamaba Hai, salamaba Nangulá salamaba Hai, salamaba Anyasa salamaba Hai, salamaba A huamba salamaba Hai, salamaba Hai, salamaba Hai, salamaba Aí sai lá me dá Aí sai lá me dá